Olá, amigos da TV Justiça, estamos começando mais um programa Saber Direito. Hoje nós falaremos sobre o tema do curso Direito e Processo do Trabalho. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, eu sou professor universitário, advogado, mestre, especialista pela USP. Nós vamos debater um tema da aula hoje muito interessante, atual, polêmico, que a doutrina e a jurisprudência estão ainda evoluindo, que são as ações cíveis na justiça do trabalho, as ações cíveis hoje trabalhistas, aquelas que vieram da justiça comum para a justiça do trabalho. Temos a honra aqui conosco, os nossos alunos, nós vamos ter aqui conosco hoje a Gleiane, seja bem-vinda, Gleiane, teremos também a presença e a participação do Carlos e também a presença e a participação da Ana Gabriela. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu peço também que vocês acessem o site do Saber Direito, enviando e-mails que é saberdireito.stf.jus.br, enviando perguntas, o tema da pergunta, o nome do professor, que é o meu, Luiz Fernando Cordeiro, para que nós possamos responder as perguntas e as dúvidas para vocês. Tudo bem? Iniciando o tema das ações cíveis, interessante nós sabermos qual é o direito material, como ficou determinado pela Emenda Constitucional 45, o direito material para chegarmos ao direito processual trabalhista. Nós bem sabemos que o direito material definido pela Constituição está disposto no artigo 114 da Constituição Federal, que vai definir a competência material para que nós possamos depois definir a competência processual. Quando falamos da competência da Justiça do Trabalho, nós temos que entender que o direito, ele não é focado, fechado em um só ramo específico. Ou seja, o juiz do trabalho, ele não vai utilizar tão somente as normas constantes na CLT. Nós bem sabemos que o direito, ele é amplo, ele se comunica, é o que nós chamamos de interdisciplinariedade. Mas, dentro dessa competência, o juiz do trabalho utilizará a Constituição Federal, utilizará a CLT e as leis esparsas. Um bom exemplo de uma lei esparsa é a Lei 5584, de 1970, uma lei antiguinha, mas que ainda está em vigor e que trará realmente algumas regras processuais muito importantes com relação ao tema. Mas não ficamos só nisso. Nós vamos ver ainda, neste programa, a importância de que nós falamos para vocês dos poderes atípicos de cada órgão do Poder Judiciário. Ora, nós sabemos que o Poder Judiciário, ele tem como função típica julgar, mas atipicamente também administra e também faz leis. Dentro desse poder atípico, nós vamos ter que adentrar, lei em sentido lato senso, como normas de processo do trabalho, nós teremos que verificar a Instrução Normativa nº 27 do TST. É esta Instrução Normativa que vai dirimir quais os direitos processuais aplicáveis em cada caso. Mas, para chegarmos até aí, precisaremos ver como era antes, como ficou com a Emenda Constitucional 45 e, posteriormente, sabendo desse direito material, entrando na Instrução Normativa nº 27, sabemos quais normas processuais aplicáveis em cada caso. Então, nós vamos falar dessa competência que vai ser encontrada na CLT no artigo 8º e no artigo 769 da norma consolidada. No que tange ao direito material, o artigo 8º da CLT reza, basicamente, o seguinte. Na falta de leis ou disposições contratuais, nós utilizaremos as chamadas formas de integração da norma. Olha, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, na Justiça do Trabalho, nós damos a mesma importância, o mesmo peso, vejam a redação do artigo 8º, que fala assim, na falta de leis ou disposições contratuais. O que seriam essas disposições contratuais? Ora, são aquelas normas feitas pelas próprias partes. As próprias partes envolvidas vão dirimir e vão colocar regras que vão disciplinar esta relação trabalhista. Então, podemos dar como exemplo o contrato de trabalho, Podemos dar exemplo também os acordos coletivos de trabalho, as convenções coletivas de trabalho, os regimentos internos ou feitos pelas empresas, não é, dirimindo normas sobre horário de intervalo, uniformes, são todas normas feitas pelas partes. O que a CLT, no artigo 8º, colocou como disposições contratuais. Dito isso, nós vamos, claro, nos fixar um pouquinho mais nas leis, em direito material, que é o que diz na falta de leis ou disposições contratuais. Quando falamos em lei, nós temos aqui, por exemplo, o artigo 59 da Constituição Federal, que fala assim, compreende o processo legislativo, emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, leis delegadas, resoluções, e não são só estas, mas nós temos aqui um bom exemplo, um bom exemplo de norma feita pelo Estado, que serão utilizadas para nós chegarmos a esta competência material da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, por óbvio, ela vai utilizar a CLT como o parâmetro para o direito, para a declaração do direito, para a tutela jurisdicional do direito, basicamente a CLT. Mas não ficamos simplesmente na CLT, como eu disse no início, nós temos o direito como um grande ordenamento jurídico, onde o juiz do trabalho, ele pode utilizar não só as normas constantes na Constituição Federal e na CLT, mas também, por conta do que está no parágrafo único, as normas do direito comum. Ora, o que são as normas do direito comum, ultrapassadas as normas da CLT e as formas de integração, que são a analogia, que são a equidade, mas que normas são essas do direito comum que nos importa para chegarmos a essas ações cíveis que hoje estão sendo dirimidas pela Justiça do Trabalho? O direito comum, nós não podemos aqui fecharmos simplesmente no Código Civil. Nós temos outras normas, quando falo direito comum, são todas as normas de direito material. Aí sim, podemos colocar Código Civil, Código Penal, Código Tributário, Leis Previdenciárias. Então, são todas as normas de direito material para que o juiz do trabalho possa utilizar na falta de normas constantes na CLT. Este mesmo raciocínio nós utilizaremos com relação ao artigo 769, que é o artigo que vai falar do direito processual. O direito processual trabalhista, ele vem disciplinado do artigo 763 até o seu final, que é o 922 da CLT. Mas o artigo 769 é de grande valia para que nós possamos começar a entender esse sistema e chegarmos a essa nova competência da Justiça do Trabalho para essas ações que antes eram dirimidas, solucionadas, julgadas pela Justiça comum. O artigo 769 da CLT diz o seguinte, Na falta de disposições trabalhistas, disposições de direito processual trabalhista, ou seja, aquelas constantes do artigo 763 ao 922, nós vamos nos socorrer do processo comum. Outro erro que sempre se faz seria falarmos, nos socorrermos do Código de Processo Civil. Claro que nós sabemos que o Código de Processo Civil é uma fonte muito rica para o processo do trabalho, mas não é só este. Veja que o artigo 769 diz processo comum. Então, quais normas seriam estas relativas ao processo comum? Como dito, o Código de Processo Civil será uma fonte do direito processual comum, mas também o Código de Processo Penal, nos casos de testemunhas que infringiram aí com a verdade, não disseram a verdade, né? O crime de falso testemunho, acariações feitas no processo do trabalho, dificilmente acontece, mas podem ser feitas. Então, o juiz, ele vai utilizar o Código de Processo Penal, como outras normas processuais, processo tributário, processo constitucional, processo previdenciário, uma vez que os direitos trabalhistas podem incidir direitos previdenciários. Então, o direito trabalhista, processual trabalhista, ele vai ser complexo, não só com as normas processuais constantes na CLT e leis esparsas, como aquela dita, lei 558.4 de 70, mas também com todo ordenamento processual comum. É claro que antes, o operador do direito, ele tem que verificar se a CLT, ela está falando sobre aquele direito processual. Então, havendo uma omissão da CLT no direito processual trabalhista, é que nós iremos ao processo comum verificar, tapar esse buraco, né? Utilizar como uma forma subsidiária de preencher, uma vez que o poder judiciário não pode, se negar, julgar as questões a ele atribuídas. Uma vez provocado o poder judiciário trabalhista, ele terá que julgar e não poderá alegar aí falta de norma, falta de lei para julgar. Então, ele vai até o processo comum, vendo a omissão da CLT, e verifica se aquelas normas processuais não ofendem os princípios trabalhistas que são garantidores do devido processo legal trabalhista. Bom, falamos já dessas normas, mas e aí como ficaríamos com relação às novas competências materiais, porque essas competências colocadas até então, era para a antiga competência descrita na antiga redação do artigo 114 da Constituição. A antiga redação dizia assim, compete à Justiça do Trabalho conciliar, processar e julgar as ações relativas à relação de emprego e outras controvérsias. Então, nós vivíamos tranquilos, sabendo que a Justiça do Trabalho basicamente cuidava da relação empregatícia e outras controvérsias. Vamos ver quais eram essas outras controvérsias? Nós temos como outras controvérsias da antiga redação, basicamente o dano moral relativo à relação empregatícia. Nós tínhamos o artigo 652, inciso terceiro da CLT, que tratava e ainda trata do pequeno empreiteiro ou artífice. Esse pequeno empreiteiro ou artífice é aquele, o pedreiro, é o pintor, que você contrata para fazer uma pequena obra na sua residência, e ele poderia, mesmo antes da mudança legislativa constitucional com a Emenda Constitucional 45, pleitear na Justiça do Trabalho os seus direitos. Mas, ora, que direitos ele iria buscar na Justiça do Trabalho? Não aqueles constantes na CLT, porque ele não era empregado. Por ele não ser empregado, ele não iria utilizar os direitos da CLT. Ele teria o direito, nesta ação, dentro da Justiça do Trabalho, somente pleitear o valor da empreita. Então, se você combinou lá com ele, X mil reais para pintar a sua casa, X mil reais para colocar um piso, para fazer uma obra, era somente o valor da empreita que ele poderia buscar na Justiça do Trabalho, uma vez que a CLT, ela vai constar direitos para o empregado. O último caso dessas outras controvérsias é o trabalhador avulso. O trabalhador avulso, por uma equiparação constitucional do artigo 7º, inciso 34, poderia buscar também na Justiça do Trabalho os seus direitos. Ora, professor, mas o trabalhador avulso não é um empregado? Sim, mas por força do artigo 7º, inciso 34, ele foi equiparado em todos os direitos ao trabalhador com vínculo empregatício. Então, se ele tinha todos os direitos materiais, décimo terceiro, férias, etc., ele poderia também, como competência, pleitear esses direitos na Justiça do Trabalho. Bom, então este era o cenário até a promulgação da Emenda Constitucional 45, que ela veio no dia 8 de dezembro de 2004 e modificou, dentre outros direitos, em vários ramos do direito, modificou basicamente o artigo 114 da Justiça do Trabalho, dando uma ampliação enorme para essa Justiça Obreira, que até então era uma Justiça especializada, porque nós cuidávamos simplesmente de uma espécie, uma espécie do gênero trabalho, do gênero trabalhador. Então, cuidando dessa espécie do gênero trabalhador, da espécie empregado, era uma Justiça especializada. Com a mudança dessa redação, já no inciso 1º do artigo 114, colocou como competência da Justiça do Trabalho processar e julgar relação de trabalho. Nós sabemos que trabalho é gênero, da qual emprego é espécie. Nós temos outros trabalhos, outros trabalhadores, por exemplo, o estagiário, da antiga Lei nº 6494, de 1977, atual Lei nº 11.788, do dia 25 de setembro de 2008, que é um trabalhador, o estagiário é um trabalhador. Nós teríamos também, por exemplo, o trabalhador eventual, o autônomo, o trabalhador voluntário, da Lei nº 9.608, de 1998. E esse, o acidente do trabalho, veja, o acidente do trabalho também era julgado pela Justiça comum. Então, todos esses outros trabalhadores eram julgados pela Justiça comum, porque a sua relação era de trabalho e não de emprego. O acidente do trabalho também. Ora, nós tínhamos uma grande disparidade de nomenclatura, o acidente do trabalho não ser julgado pela Justiça do Trabalho. Os trabalhadores, salvo o empregado e o avulso, não serem julgados pela Justiça do Trabalho? Então, a Emenda Constitucional 45, com a mudança do artigo 114, veio corrigir e trazer a competência para a Justiça do Trabalho destes trabalhadores. modificou tudo. Nós tínhamos uma regra de utilizar a CLT, seja para o direito material, seja para o direito processual, e o direito processual comum e o direito comum como fonte subsidiária, somente no caso de omissão da CLT. E mesmo assim, se não ofendessem os princípios trabalhistas. Mas e para estes novos trabalhadores, que têm leis específicas, direitos específicos que não constam na CLT? Como agora, quais direitos o Juízo do Trabalho irá aplicar? A dúvida surgiu. Que direitos o Juízo do Trabalho vai aplicar para eles? E, principalmente, qual será o tipo de procedimento que a Justiça do Trabalho irá utilizar? Será que irá utilizar as mesmas regras processuais, o mesmo procedimento para essa nova competência, que era dirimida, que era julgada pela Justiça Comum? Por quê? Porque lá na Justiça Comum, até o local de sentar é diferente. Da sentença, cabe apelação? Poderíamos recorrer das decisões interlocutórias? Coisa que, na Justiça do Trabalho, as decisões interlocutórias só podem ser recorríveis depois da sentença definitiva, salvo o que consta na Súmula 214. E agora? Como que fazer? Como que o Juízo do Trabalho vai, que regras ele vai utilizar para essa nova competência? Veio a Instrução Normativa nº 27, para dar uma claridade ao juiz, não que ele não pudesse utilizar, anteriormente, a Emenda Constitucional nº 45, as regras processuais do direito comum, basicamente, na sua grande maioria, do CPC, do Código de Processo Civil. Mas era subsidiariamente, somente na falta destas normas, que o Juiz do Trabalho utilizaria o Código de Processo Civil e os outros instrumentos normativos processuais do processo comum. Para essas novas competências, ele precisaria saber se o procedimento, se o processo seria o mesmo. Nós temos regras específicas para a relação trabalhista e, consequentemente, do processo de trabalho. Porque nós bem sabemos que o trabalhador, diferentemente do direito comum, é o hipossuficiente. Ele é a parte mais fraca da relação. Então, o processo trabalhista, sem ferir o devido processo legal, tinha normas específicas para a proteção deste empregado. Como, por exemplo, se o empregado não comparece, arquiva-se a reclamação trabalhista, ele pode entrar quantas vezes quiser, depois de um número, ele terá aí uma pena, terá que esperar seis meses. Mas não é a mesma pena lá do direito comum, que ele ficaria impedido de entrar com a ação. Um outro exemplo, nós estamos falando das custas que no processo comum eram pagas, ou são ainda pagas no início e no processo de trabalho pagas ao final. Então, são regras completamente diferentes que o juiz de trabalho e nós, operadores do direito, estudiosos do direito, precisamos entender como ficou o direito processual para essa nova competência. Não é demais lembrar que não só o direito nacional, o juiz do trabalho aplica, mas também, excepcionalmente, as normas de direito internacional. Isso também é um parênteses muito interessante nós colocarmos, por conta do artigo 337 do Código de Processo Civil, que diz assim, a parte que alegar direito municipal, estadual, consuetudinário, que é o costumeiro, ou estrangeiro, provar-lhe-á o conteúdo, o teor e a vigência. Então, em casos excepcionalíssimos, o juiz do trabalho irá se utilizar também de normas de direito internacional, se a parte assim tiver uma relação com um país estrangeiro e tiver o direito de ser utilizado essas normas de direito material e processual estrangeiras. Um bom exemplo, dentro do nosso processo de trabalho, direito de trabalho, é o da Lei 7.064 de 82. O tema da lei fala dos trabalhadores contratados no Brasil para prestar serviços no exterior. Claro que, quando ele volta para o Brasil, ele pode pleitear direitos adquiridos com a prestação feita naquele país. É o que diz o artigo 3º, sempre beneficiando o trabalhador com as normas mais benéficas. Então, nós temos um campo muito grande para o juiz do trabalho utilizar. Então, vamos agora adentrar um pouquinho mais na instrução normativa número 27, que vai colocar aí as hipóteses dessa nova competência, e depois nós vamos dar alguns exemplos e verificar o procedimento desta nova competência. Bom, a instrução normativa número 27, ela é uma expressão normativa do Poder Judiciário, do TST, que vem dirimindo essas normas processuais. Então, foi muito inteligente o TST ao definir que as novas competências, essas ações, por exemplo, acidente do trabalho, as ações de estagiários que estão pleiteando direitos do estagiário, veja, ele não está falando que é empregado, ele é estagiário, pleiteando direitos como estagiário, do trabalhador voluntário, do avulso, entre outros. ele está pleiteando direitos como autônomo, como estagiário. Então, o TST, por conta dessa instrução normativa número 27, já no artigo 1º, colocou o seguinte, que o processo, o procedimento, será o trabalhista. É muito interessante nós fazermos aqui um joguinho para que você, na hora de estudar, não se esqueça. eu sempre faço a seguinte questão, se você vai à casa de alguém, é você que coloca as regras na casa da pessoa ou você que se adapta às regras da casa em que você está fazendo uma visita? Com isso, já fica um pouquinho mais fácil. Ora, se essas ações que antes estavam na justiça comum vieram para a justiça do trabalho, elas é que terão que se adaptar aos nossos procedimentos, aos nossos prazos, ao nosso jeito trabalhista de julgar. Então, o juiz do trabalho, ele ficou mais à vontade sabendo que as ações que estavam lá na justiça comum ou aquelas que eram da justiça comum vindo para a justiça do trabalho, ele irá utilizar o procedimento trabalhista, os prazos trabalhistas, a audiência trabalhista, o recurso trabalhista. Então, se esquece todo o procedimento do processo comum, do código de processo civil, por exemplo, e aplica-se o processo do trabalho para essas novas competências. Mesmo daquelas ações que já tinham sido iniciadas na justiça anterior. Então, já ficou fácil para o juiz do trabalho e já ficou fácil para você saber que, como regra, quando se fala regra é porque há exceção. Então, essas novas ações vindo para a justiça do trabalho seguirão os procedimentos trabalhistas. Esses procedimentos trabalhistas seguirão os dois mais famosos, que é o procedimento ordinário, só lembrando rapidamente, para aquelas ações que ultrapassem os 40 salários mínimos e o procedimento sumaríssimo para aquelas ações cujo o objeto da ação não ultrapasse o valor da causa, não ultrapasse 40 salários mínimos. Então, nós temos dois procedimentos que essas novas ações terão que se adaptar ao procedimento ordinário para as ações acima de 40 salários mínimos e para o procedimento sumaríssimo do artigo 852 da CLT. Outra coisa que nós precisamos colocar é que, como eu já falei, esta é a regra, mas há exceções. Também foi muito bem, logo no artigo 1º da Instrução Normativa nº 27, falar que, salvo, não seguirá o jeitão trabalhista, salvo aquelas ações que tenham procedimentos específicos, especiais, porque estas ações continuarão seguindo os procedimentos especiais. E são essas ações que vão importar aqui no tema da aula que são a grande novidade vinda para a justiça do trabalho. Então, o artigo 1º coloca que as ações que tenham por objeto procedimentos especiais seguirão os seus procedimentos especiais. Quando você analisa, por exemplo, o Código de Processo Civil e pega lá no início, no sumário, vê que o Código de Processo Civil ele está dividido em livros. Então, por exemplo, tem o livro do processo de conhecimento, o livro do processo de execução, o livro de processo cautelar, mas há um livro também que começa do artigo 890 e seguintes do Código de Processo Civil que é o livro dos procedimentos especiais. Então, estes procedimentos especiais, eles não seguiam nem os procedimentos do próprio Código de Processo Civil. Ora, se eu falo que é especial, porque é diferente. Então, se eles não seguiam nem o procedimento ordinário, por exemplo, está lá no artigo 275 do Código de Processo Civil, eles têm um procedimento próprio, mesmo na justiça comum, quando vieram para a justiça do trabalho, trouxeram os seus procedimentos. E isso foi respeitado pela Instrução Normativa nº 27 do TST. Então, ao analisar uma questão que envolva um procedimento especial do artigo 890 e seguintes, os prazos, os procedimentos serão os adotados nesses artigos do Código de Processo Civil. Então, vamos dar alguns exemplos para vocês desses procedimentos especiais. Uma ação muito utilizada no procedimento comum e agora na justiça do trabalho é a ação de consignação e pagamento lá do artigo 890. O que que fala essa ação de consignação e pagamento? Aquele que quer pagar e encontra uma objeção, encontra aí uma resistência daquela parte que quer receber, seja porque ele entende que não é aquele valor ou a pessoa se encontra em lugar incerto e não sabido, mas eu quero pagar, eu quero evitar a mora, quero evitar multas, juros, como fazer? Entra-se com uma ação de consignação e pagamento. Então a empresa, mesmo antes da emenda constitucional 45, que demite o seu empregado e queria pagar as verbas recisórias para não incidir em multa do artigo 477 que está lá no parágrafo 8º por descumprimento do parágrafo 6º do mesmo artigo que fala 10 dias no caso de contrato por prazo indeterminado e no dia útil subsequente no caso de contrato por tempo determinado ele entrava na justiça comum com a ação de consignação e pagamento depositava aquele valor em juízo e aquele valor ficaria à disposição do trabalhador evitando assim os juros correção monetária e principalmente a multa. esta ação hoje por conta dessa ampliação de competência veio para a justiça do trabalho então como fazer ora tanto o profissional do direito quanto o juiz deverá olhar lá no código do processo civil porque é um procedimento especial do artigo 890 então o juiz trabalhista acostumado com o procedimento trabalhista constante na CLT terá agora que verificar os procedimentos especiais do código de processo civil aqueles claro que tiverem pertinência com a relação de trabalho e um bom exemplo foi esse da ação de consignação e pagamento vamos dar um outro exemplo para vocês que são as ações monitórias lá do artigo 1102 ABC as ações monitórias também eram de competência da justiça comum e hoje estão como competência da justiça do trabalho e os seus prazos seus procedimentos as suas manifestações defesas estão todas determinadas no artigo 1102 ABC do código de processo civil então o operador de direito e o juiz do trabalho também terá que analisar quais são as regras para essa ação monitora que diz que aquele que tiver um título um documento sem força executiva mas assinada pelo devedor poderá pleitear aquele valor pela ação monitória ação monitória é uma ação mais rápida em que já se tem no início a possibilidade de ter um título a conversão daquele documento em um título judicial executivo então podemos dar como exemplo aqui aqueles termos realizados no sindicato em que a empresa assina e se compromete a pagar uma verba ou a realizar algum um ato de fazer ou não fazer uma obrigação e aquele documento assinado pelo devedor pode sim ser objeto para a ação monitória que hoje é da justiça do trabalho um último exemplo eu aconselho você a olhar todos todo o capítulo dos procedimentos especiais do Código de Processo Civil eu estou dando simplesmente os principais e este aqui é muito interessante que são as ações possessórias as ações possessórias manutenção reintegração de posse também podem hoje excepcionalmente serem intentadas na justiça do trabalho porque tem relação tem pertinência com a relação de trabalho então no caso de uma greve os trabalhadores impedindo os donos da empresa de entrarem no seu estabelecimento ou impedirem os outros trabalhadores de entrarem ou tomarem posse ali fazendo acampamentos dentro da empresa querendo-se valer o empregador de uma ação possessória manutenção de reintegração deverá intentar uma ação hoje na justiça do trabalho por quê? porque trata-se de um procedimento especial em que ele empregador e o juiz do trabalho deverão utilizar as regras constantes no capítulo especial do código de processo civil mas não são só essas nós temos também a ação recisória nós temos o mandado de segurança o mandado de segurança tem lei própria o mandado de segurança um remédio constitucional para o direito líquido e certo não aparado por habeas corpus o mandado de segurança contra uma autoridade ele pode hoje ser intentado também na justiça do trabalho e na primeira instância nós já tínhamos professor o mandado de segurança na justiça do trabalho antes da emenda constitucional 45 eu sei mas o mandado de segurança ele era contrato do juiz então se era contrato do juiz do trabalho nós tínhamos como órgão competente os tribunais regionais e superiores para julgar esse mandado de segurança contra ato do juiz por exemplo ou qualquer outro servidor já era uma competência da justiça do trabalho mas o que mudou então professor se nós já tínhamos o mandado de segurança hoje nós podemos impetrar o mandado de segurança já na primeira instância não só agora contra atos do juiz do trabalho por exemplo mas também contra atos dos fiscais do trabalho do ministério do trabalho e emprego que vai até a empresa e autua a empresa com uma multa que você entende não ser cabível então você pode além do procedimento administrativo dentro da própria esfera administrativa no ministério do trabalho você pode impetrar o mandado de segurança contra o ato deste fiscal do trabalho e quem vai julgar é o juiz de primeira instância então essa ação antes era movida na justiça comum não era movida na justiça do trabalho porque não se trata da relação empregado empregador mas com a alteração da do artigo 114 da construção federal nós temos hoje a possibilidade desses mandados de segurança serem tentados na justiça do trabalho então o procedimento do mandado de segurança por ser um remédio constitucional cabível em todos os direitos não vai ser simplesmente utilizado com regras próprias na justiça do trabalho o mandado de segurança a lei específica que trata dos seus procedimentos então o juiz do trabalho e os operadores do direito as partes devem se atentar não a CLT mas sim a lei do mandado de segurança que tem prazos e procedimentos específicos então nós vimos que há agora uma grande um enorme número de ações que antes eram julgadas na esfera comum ações cíveis que passaram para a justiça do trabalho vão ter que se adaptar ao jeitão aos procedimentos trabalhistas salvo estas que tem procedimentos procedimentos especiais então é interessante nós sabemos como fica os procedimentos tanto da antiga competência como da nova competência nós temos como na instrução normativa um sistema recursal diferente para aqueles casos especiais nós já vimos que tratando-se tratando-se de procedimentos especiais mandado de segurança os remédios constitucionais ação recisória nós temos procedimentos que o juiz do trabalho não vai utilizar o processo trabalhista mas tirando esses como exceção a nova competência as ações acidentárias no caso de uma discussão entre estagiário e o local de trabalho do voluntário do eventual do autônomo ele vai ter um procedimento recursal com a mesma nomenclatura o que é com a mesma nomenclatura nós temos um sistema recursal específico na justiça do trabalho que das ações terminativas e definitivas cabe recurso ordinário no prazo de oito dias então seja na discussão de relação de emprego seja agora na nova competência da discussão da relação de trabalho das sentenças terminativas ou definitivas caberá recurso ordinário e destas depois posteriormente conforme o artigo 896 preenchido os requisitos A, B e C das alíneas e dos seus parágrafos caberá recurso de revista então nós temos um recurso de cada vez não há possibilidade de recursos simultâneos como nós temos no processo civil e nós vamos utilizar a mesma nomenclatura trabalhista com relação a competência nós temos como competência em razão do local da matéria e da pessoa que será definida também por exemplo com relação ao local pelo artigo 651 da CLT que é o local da prestação de serviços e não utilizando o artigo 100 e seguintes do código de processo civil seja então aquelas ações oriundas da justiça comum seja as próprias ações já de competência da justiça do trabalho de empregados vão ser utilizadas o mesmo padrão as mesmas regras processuais com relação ao local a matéria constante no 114 e com relação à pessoa aquelas que têm os chamados foros privilegiados nós vamos também falar com relação ao preparo o que é o preparo o preparo é o pagamento das custas e do depósito recursal para nós temos a aceitação do recurso seja no TRT seja no TST então na justiça do trabalho diferentemente lá do processo comum nós temos o pagamento das custas 2% do valor da condenação ou 2% do valor da causa no caso de improcedência e o depósito recursal que está dirimido pela instrução normativa número 3 de 93 do próprio TST então para o empregador somente para o empregador ele sendo sucumbente perdendo a ação no todo ou em parte deve recolher o depósito recursal até o limite da condenação sempre que ele for condenado em pecúnia então para essa nova competência das ações acidentárias desses outros trabalhadores também terão que preencher o preparo também com as custas também com o depósito recursal esse depósito recursal sempre dia 1º de agosto de cada ano ele é atualizado pelo presidente do TST hoje está em mais de 6 mil reais veja que não é um valor pequeno e ele vai aumentando conforme o recurso que você deseja utilizar e você vai até o limite do valor da condenação então seja para as ações que se discuta emprego seja para as ações que se discuta qualquer tipo de trabalhador teremos o mesmo sistema recursal trabalhista o último tópico interessante também nós tratarmos é com relação aos honorários advocatícios os honorários advocatícios eles quando se trata de matéria envolvendo a discussão da relação de emprego nós vamos ter uma regra agora quando se trata dessa nova competência ou seja quando não vamos discutir relação de emprego mas sim relação de trabalho o artigo 5º da instrução normativa 27 traz algumas diferenças ele fala o seguinte que no caso de não discutirmos relação de trabalho será devido honorários advocatícios pela mera sucumbência o que seria isso então honorários advocatícios pela mera sucumbência honorários advocatícios pela mera sucumbência é aqueles honorários que a parte que perde deve pagar os honorários da parte vencedora então olha que regra interessante para essa nova competência se nós não discutimos relação de emprego mas sim relação de trabalho quem perde deve pagar os honorários ou seja o advogado da parte que venceu a ação mas quais regras nós vamos utilizar porque nós temos uma súmula do TST que é a súmula 219 que fala o seguinte honorários advocatícios nunca superiores a 15% não são decorrentes da mera sucumbência olha como já muda se não são decorrentes da mera sucumbência a súmula 219 diz o seguinte devendo a parte estar assistida pelo sindicato e não perceber mais que dois salários mínimos de salário ou comprovar que não está em condições de pagar as custas processuais então no que tange a relação de emprego nós temos a súmula 219 só posso falar em honorários se a parte estiver assistida pelo sindicato e preenchendo um dos outros dois requisitos que é não perceber mais de dois salários mínimos e ainda não estar em condições de arcar com as custas processuais mas quando tratamos simplesmente da relação de trabalho esses honorários mudam aí sim nós podemos falar pela mera sucumbência então a mera sucumbência é a parte que ganha deve receber os honorários da parte que perdeu mas aí vem uma outra dúvida eu preciso preencher os mesmos requisitos da súmula 219 nós teremos um teto de 15% como diz a súmula 219 ou teremos como regra processual o CPC no artigo 20 nós estudando o caso e vendo a jurisprudência porque o TST não se manifestou explicitamente a esse caso nos parece pela jurisprudência pela melhor doutrina que vai utilizar aqui no caso concreto o CPC então não se tratando de relação de emprego nós iremos utilizar o CPC até 20% pela mera sucumbência vejam então que nós tivemos uma mudança muito significativa a respeito da competência da justiça do trabalho e que com certeza surgirão dúvidas a serem dirimidas aqui pelos nossos colegas que estão aqui assistindo a aula com perguntas e nós vamos aqui tentar esclarecer para vocês as perguntas dos colegas quais ações cíveis têm sido mais utilizadas na justiça do trabalho após emenda constitucional número 45 excelente pergunta as ações cíveis mais utilizadas a campeã é a ação de consignação e pagamento porque a empresa ela tem uma um prazo a pagar as verbas rescisórias e ela pode incidir em duas multas a do artigo 477 e a do 467 então tem-se feito um procedimento todo especial para essa ação de consignação e pagamento na justiça do trabalho próxima pergunta professor como o juiz do trabalhista elege a norma processual e material ao caso concreto nessas novas competências olha o juiz do trabalho ele tem como regra ele vai ter que agora ter uma tabelinha que se tratar de relação de emprego ele vai utilizar o constante no artigo 769 usa a CLT e na falta das novas trabalhistas da CLT ou leis esparsas trabalhistas ele vai se utilizar subsidiariamente o processo comum agora se tratar de relação de trabalho ele vai utilizar o que está no artigo primeiro da instrução normativa número 27 ou seja se não for uma relação em que tenha procedimento especial ou aquelas faladas aqui ação rescisória mandado de segurança cautelares por exemplo ele vai utilizar o jeitão trabalhista as normas processuais trabalhistas do 769 sendo especial terá que utilizar as normas especiais para cada caso pois não como ficaram as ações iniciadas na justiça comum ao advento da emenda constitucional de 45 realmente essa foi uma grande dúvida que surgiu aquelas ações que já foram iniciadas porque a emenda constitucional 45 ela veio no dia 8 de dezembro e já tínhamos ações iniciadas no direito comum na justiça comum e da noite para o dia foram colocadas em um caminhão num transporte e trazidas para a justiça do trabalho então como que nós iríamos fazer com essas ações já iniciadas a discussão foi levada aos nossos órgãos do poder judiciário e foi discutido o seguinte que aquelas ações que já tivessem julgamento sentença continuariam na justiça comum aquelas que não tivessem ainda uma decisão definitiva uma sentença essas viriam para a justiça do trabalho e o juiz do trabalho diante do seu poder do artigo 765 ele iria verificar da CLT iria verificar a necessidade de se refazer provas de dar outras oportunidades processuais abrir o campo probatório e ali dar a sua primeira sentença definitiva nenhuma pergunta a mais eu quero trazer para vocês então para que vocês fiquem bem ligados que na justiça do trabalho houve uma grande mudança por conta da emenda constitucional 45 que não só mudou a redação do 114 ou seja não só mudou o direito material mas mudou também o direito processual nessas ações em que tenhamos aí procedimentos especiais e que você precisa estar atento a essa nova competência principalmente se ela tem dentro do direito processual trabalhista regras especiais se não tiver regras especiais vai se utilizar os mesmos procedimentos trabalhistas nós vamos então aqui deixar para você o e-mail do saberdireito arroba stf.jus.br para que você possa mandar as suas dúvidas seus elogios seus questionamentos e também você rever estas e outras aulas no site da tv justiça que é www.tvjustiça.jus.br convidamos vocês a assistirem sempre os programas não só o saber direito mas todos os programas da tv justiça para você operador do direito estudante e assistir as próximas aulas deste curso que trata do direito processual do trabalho e o direito processual comum um tema muito interessante do processo e direito do trabalho para você se especializar e saber mais como diz o próprio programa saber direito muito obrigado e até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti